Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes, ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela e o seu marido a elogia. Ele diz, muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba. Mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Dêem a ela o que merece por tudo o que faz e que seja elogiada por todos. Legenda Adriana Zanotto